Olá pessoal, eu sou o Sargento Fernando, eu estou aqui do Santos, vamos falar hoje sobre a IT05, antes de falar que eu trabalho no Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico, atualmente cedido ao Tribunal de Justiça para acompanhar a elaboração dos projetos daquele órgão, a execução dos projetos nas obras no Estado, até a obtenção da VCB de cada prédio daquele órgão, mas trabalhei com o setor de análise, setor do corpo técnico, estamos hoje para falar sobre a separação entre edificações, também chamado de isolamento de risco. Primeira coisa que a gente vai falar dessa IT é o seguinte, o isolamento de risco, a chamada separação de edificações, ela não é uma medida de segurança contra incêndio que vai estar prescrita nas tabelas da IT01. Então quando você vê as tabelas de exigência, tem lá extintor, hidrante, segurança estrutural, compartimentação, vertical, horizontal, não vai ter naquela lista a separação de edificações. Por quê? A separação, o isolamento de risco, ele é um recurso do responsável técnico. Para quê? Para que a edificação seja considerada isolada uma da outra, ou seja, edificações do mesmo complexo, do mesmo empreendimento. Então tem vários blocos, exemplos aqui, por exemplo, a cidade administrativa. Tem aqui o prédio Minas, o prédio Gerais, o prédio Convivência, o Palácio Tiradentes, tem lá o auditório, tudo isso num único projeto. Quando o RT usa o recurso do isolamento de risco, ele apresenta, ele cumpre a IT05 para projetar sistemas para cada edificação conforme a sua altura e conforme a sua ocupação. E sem somar as áreas de todas as edificações daquele complexo. Então se ele comprovou que a edificação tem o risco isolado, ele não precisa somar aquelas áreas. Então isso é um benefício? É claro que é um benefício. Porque se ele tiver dois prédios de 700 metros quadrados e comprova que um é isolado em relação ao outro, cada um desses prédios não atingiu aquela metragem mínima para ter sistema de hidrantes. Então ele vai ter dois prédios de 700 metros protegidos apenas por extintores, por exemplo. Agora se ele somasse os dois daria 1400 metros, logo ele teria que ter um sistema de hidrantes para aquele prédio e outras exigências mais. Então é para isso que serve o isolamento de risco. É um recurso que o RT propõe, quando ele está elaborando o projeto, nós vamos analisá-lo com base na IT05. Ok? A IT05 tem lá a forma de calcular essa distância mínima para considerar esse risco isolado. Lembrando que a separação é sempre para imóveis no mesmo lote, no mesmo ambiente. A IT tem os procedimentos lá para isolamento da propagação entre fachadas, entre cobertura e fachada e edificações contíguas ou geminadas, aquela edificação que é encostada uma na outra. Sempre falando aqui de blocos, pessoal, do mesmo imóvel, na mesma edificação, mesmo complexo de edificação. Não estou falando de edificações vizinhas uma da outra não. Beleza? Então o centro da cidade tem um prédio encostado no outro, teria que ter isolamento de risco? Não. Ali é o caso de compartimentação, a própria estrutura desvinculada uma da outra já vai proporcionar. Ali não é o caso de se exigir isso. Isso é quando você está construindo o mesmo lote ou no mesmo empreendimento. Muito comum em residenciais, que tem muitos blocos. O exemplo que eu vou dar aqui na planta, vocês vão ver que é um exemplo desse. E um outro exemplo é o exemplo de um alojamento de uma indústria. É a mesma coisa, muitos blocos separados. Em vez de somar tudo para criar, talvez uma rede de hidrantes muito grande, ou uma série de medidas, o RT optou por usar a IT05 para comprovar o isolamento. E comprovando o isolamento, ele não precisa somar as áreas. Ok? A IT sempre trabalha com o conceito da edificação expositora do calor e edificação em exposição. Então aquela que está projetando o calor, né? Se ela tiver a B, vamos supor que essa edificação tem janelas. Então aqui o calor sai. Vamos supor que esse lado de cá não tem janelas nessa parede. Então ela só recebe calor. E por aí é feito o cálculo. Daqui a pouco a gente fala sobre o cálculo. Vamos ver na planta. Primeiro exemplo é uma planta de implantação. Geralmente o isolamento de risco, eu começo a analisar observando a implantação. Aquela chamada planta de situação. implantação. Onde tem todo o complexo, né? Olha aqui pra você ver essa planta aqui. Tem todo o complexo. Cada um dessa é uma edificação. E ele usou o recurso do isolamento de risco. Inclusive o que está lá na aula, no slide, é esse projeto. Desse bloco 13 para o bloco 4. Então a distância adotada foi essa. E na memória de cálculo, ele faz um cálculo para ver se essa distância atende o isolamento de risco. Do bloco 5 para o bloco 4. Ele adotou essa distância. 7,80 metros. Mas lá na memória de cálculo, nós vamos ver se realmente atende essa distância que ele adotou para se considerar esse prédio isolado desse. Ok? Então ele fez isso em vários prédios aqui. No caso desse projeto, os dados aqui para ele retirar do cálculo. Está vendo aqui? Olha. Corte. Corte do refeitório. Fachada frontal do refeitório, que é o bloco 13. Então está vendo aqui que está medida as janelas? Está medida as portas? Lembra que o bloco 13 é um dos que ele está isolando aqui. Bloco 13. para o bloco 4. Então ele precisa desses dados, da fachada aqui, as janelas. Eu vou explicar por que daqui a pouco na IT. Reparem que aqui na planta do bloco 4, aqui olha, fachada frontal, dormitórios 1 a 7. Então o bloco 4 está aqui nesse meio. Está vendo a fachada? Ele colocou todas as aberturas. 1 e 15 por 90, a porta 2 e 5 por 70. A mesma coisa é a fachada do fundo. As portas, as janelas. Então por que ele tem que indicar isso? Por que ele tem que indicar? Porque a IT 05, nos procedimentos para dimensionar a distância de separação, ela cita lá, o primeiro relacionar a largura e a altura. ou altura e largura, dividir o maior pelo menor. Então tem que ser feito esse cálculo. O valor obtido, tem que ser lançado lá na tabela A, para ver o valor que vai ser adotado. A segunda coisa é determinar a porcentagem de abertura das fachadas. Então esse valor aqui da largura e altura é o valor X. A porcentagem das aberturas é o valor Y. Por isso que lá naquele projeto, estava indicando a metragem da janela. Por que? Para que o RT, primeiro pegasse a altura vezes a largura, a área da fachada, e depois multiplicasse todas essas larguras vezes a altura das janelas, e encontrasse a porcentagem dessas aberturas em relação a essa fachada. Então ele achou aqui nesse exemplo, da figura 10 da própria T, a área da fachada de 12 por 10 é 120 m². A área da abertura 8 por 2,2 é 32 m², corresponde a 26,67% dessa área de fachada. Então 32 m² é 26% de 120. Verificar a carga incêndio, classificar conforme a tabela 2, e com os valores Y e X, classificar e consultar a tabela 4. Então tem uma fórmula geral, coeficiente de objeto na tabela 4, do anexo A, vezes a largura ou altura, mais coeficiente beta, onde vai ser 3 ou 1,5. conforme a existência de corpo bombeiro no município. Se tem bombeiro, é um coeficiente, se não tem bombeiro, 1,5 para o município que possui bombeiro, e 3 para os municípios que não existem bombeiros. Então, que tabela é essa? Onde que ele vai julgar esse valor? Então a relação largura-altura, quando ele divide um pelo outro, ele achou o X. Ele vai julgar aqui a severidade, a porcentagem de aberturas. Fazendo o cálculo, ele vai achar esse alfa. Ele vai deslocar a porcentagem de abertura para a relação largura-altura, e achar o coeficiente alfa para julgar na tabela. Ok? Vou mostrar a memória de cálculo aqui já preenchida. Tem um exemplo aqui na própria IT. Olha aí. Primeiro passo. Ele deu um exemplo aqui de um prédio de 700 MJ, com superfície radiante, ou seja, a área que gera calor para o outro prédio de 50 metros, de largura por 15 de altura, sem compartimentação, com o percentual de abertura, 60%. Então, 50 por 15, 3,3. Eu vou lá na tabela 4. Olha. 3,3. Chego na tabela 4. Achei lá o índice 4. Adotei esse índice 4. Determina o percentual de abertura, 60%. Determina a severidade conforme a tabela 2. A severidade tem a ver com a carga de incêndio. Valor X e Y. Achei o alvo de 2,88. Multiplicar isso tudo. Então, para a tabela 5, temos a redução, que a tabela 5 permite eu reduzir isso, dependendo do tipo de parede, do tipo de estrutura do prédio, das paredes externas. A instalação da cortina d'água, a instalação disso, tem todos esses procedimentos. A edificação situa uma cidade que possui corpo de bombeiros, até obter ali a metragem necessária. Nesse exemplo desse projeto, o memorial de cálculo apresentado segue esse passo a passo. Então, a minha análise vai consistir em verificar se o passo a passo foi adotado, se os valores informados conhecidos com os que estão em planta, se as porcentagens adotadas, o uso do cálculo ou a fórmula está igual a na IT, e se foi executado, se foi comprovado, aqui ele achou mínimo de 5 metros, 95, executou 7,82, como nós vimos na planta. Então, no caso do refeitório, aquele bloco 13, ele achou que deveria ter 4,63, ele executou com 27 metros. Então, comprovou que atende a norma. Um outro exemplo que eu tenho aqui, é o exemplo de um residencial. Está vendo aqui vários blocos residenciais, formato de H, com a separação entre edificações. Olha, 4,60. Esse caso aqui optou por fazer a memória de cálculo na própria prancha. Então, tem uma prancha aqui só para o cálculo de dimensionamento de carga incêndio, onde ele colocou a altura, a largura da edificação, as aberturas. Olha lá. E tem ali o cálculo, o memorial de cálculo. Seguindo o mesmo passo a passo, igualzinho, está lá na IT, eram 5. Edificação residencial, qualifica edificação, acha lá o coeficiente do bombeiro, relação largura-altura, área das fachadas, a porcentagem que isso dá, joga na tabela. Ele achou lá um afastamento mínimo de 2,5, e achou, mas adotou de 4,60, logo, atende a nossa IT05. Então, basicamente, a análise do projeto de segurança, de risco isolado, separação e identificação, nada mais é do que um recurso do RT, onde ele vai conseguir colocar medidas separadas para cada tipo de prédio. ainda assim, ele consegue, não precisar de projetar as medidas conforme aquelas áreas somadas, mas sim as áreas divididas por cada prédio considerado isolado, demonstra isso em planta, como os senhores viram aqui, demonstra na memória de cálculo, os senhores conferem, está tudo ok, o projeto está aprovado. Se alguma coisa não coincide, uma informação está divergente, um cálculo está feito errado, é um cálculo simples, os dados são dados, a grande maioria deles já são dados na própria IT05, notifica aquela irregularidade. Então a forma de apresentação é a prevista na IT01, não podemos fugir disso, ok pessoal? No mais, sucesso para os senhores, bons trabalhos, boas análises, e continuem firmes aí no curso, que eu tenho certeza que os senhores serão bastante bem sucedidos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.